No compasso da inovação Todo mundo queria ver Mas entendi na jornada Não soube me envolver Na tecnologia avançava E eu tentava acompanhar Mas sem a alma do povo Difícil se renovar Ah, meu samba, vem cantar Sobre um laboratório Que não soube dançar No ritmo da caixa de fósforo a ecoar E a história de inovar Sem jamais se adaptar Prometi mundos e fundos Com a inovação a brilhar Mas sem olhar para os meus próprios pés Deixei a essência escapar Inovação é pra todos Não sou pro meu olhar Sem a força da união Como posso avançar Nesta noite de estrelas Onde alguns vão lembrar De um laboratório velho Que não soube se entregar Mas na cadência da vida Ainda posso ensinar Inovar é caminhar Junto com o povo a cantar Ah, meu samba, vem cantar Sobre um laboratório Que não soube dançar No ritmo da caixa de fósforo a ecoar Minha história de inovar A todos vão inspirar Minha história de inovar 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 Minha história de inovar